Primeiro exercício que a gente vai fazer vai ser alongamento para o nosso tríceps. O que é o alongamento para o nosso tríceps? Nosso tríceps, lembra lá na imagem que a gente mostrou? Eu tenho aqui, ó, o meu deltóide. Sim, nossa, seria tão bonitinho se ele tivesse mais desenhado, né? Ó, mas tá dando pra ver, ó. Desenhou. Desenhou, tá melhor, né, Tia Ju? Esse aqui, ó, nosso deltóide, tá bom? Nosso tríceps vai estar aqui atrás. Então, aqui a gente consegue ver o nosso tríceps aqui, ok? Então, a gente vai alongar essa musculatura aqui primeiro, tá? É, o tríceps é aquele músculo famoso do tchau, sabe? A gente dá tchau assim, é o negócio balança pra lá e pra cá, é esse daí. Pra ele parar de balançar, a gente tem que fazer exercício de força pra preencher, né? Pra que esse músculo, ele aumente em volume e preencha essa região pra gente parar de ter esse negócio assim balançando. Mas, aqui a gente não vai falar de exercício de força, a gente vai falar de alongamento. Então, ó, primeira coisa que você precisa fazer, sentar confortavelmente. Onde, onde, onde? Íscos. Em cima dos íscos, obrigada, Tia Ju. Que são os íscos? Os íscos são pontinhos que a gente, ossinhos que a gente tem aqui no bumbum, tá? Você palpa aqui bem no centro do bumbum, você vai sentir a ponta de um ossinho. E aí, a gente tem que sentar bem em cima dessa ponta do ossinho. Como é que eu faço isso? Eu sento e arrebito o bumbum. Mas é impossível sentar e arrebitar o bumbum com as pernas assim. Ok, você pode deixá-las dobradinhas, mais abertas, mais fechadas. É indiferente pra mim. Como for confortável pra você, ok? Pra mim, confortável é aqui. Então, eu vou ficar aqui, ok? Quando eu sento em cima dos íscos, eu alinho a minha coluna. Toda essa musculatura, ela tá ligada no meu ombro, que consequentemente tá ligado na minha escapuloma, coisa alivia na outra. Se eu deixo isso daqui pra trás, eu alivio. A gente vai testar agora na prática, ok? Vou lá, ó, sentada em cima dos íscos, crescendo as costas. Braço direito, apoiou lá nas costas. Braço esquerdo vai pegar aqui em cima do cotovelo e vai trazer esse cotovelo o máximo possível que eu puder. Sim, esse é o alongamento. Quando eu faço isso, eu alongo o tríceps. Desde que... Agora vem os erros. Sim, tô aqui. Se eu aliviar as costas, faz aí, crescendo lá pro teto. Se eu aliviar a lombar lá embaixo, perceba como já diminui a dor do alongamento no seu tríceps. Se eu cresço lá embaixo, eu me posiciono melhor e aí eu consigo alongar melhor. Sim? Por isso a gente sente em cima dos íscos. Outra questão de alinhamento nesse exercício. Eu estou lá, puxei. Se eu olho pra baixo, olha pra baixo aí. Fica muito difícil eu sentir. Agora, se eu levanto a cabeça, Jesus de Deus. E aí, é aqui que a gente vai ficar. Sim? Fez sentido aí? Vou trocar de braço. Hoje os braços estão tenso. Tia Ju, você vai contabilizar pra mim? Contabilizo. São 20 segundos, tá, Tia Ju? Tá. Tamo lá, de costas. Coloquei lá a mão atrás das costas. Meu braço vai puxar, crescendo as costas e olhando pra frente. Fica lá. Valendo, Tia Ju. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca, olha bem pra frente a cabeça, empurra esse braço pra trás. E a mão, no meu caso, direita, puxa o cotovelo pro lado oposto. Crescendo, sentada em cima dos isquios, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Falta 5, 4, 3, 2, 1. Solta. Primeiro, a gente vai soltar a lombar lá embaixo. Vou soltar a cabeça e aí eu solto o braço, solto o braço. Por que a gente desmonta o movimento? A gente desmonta porque, na maior parte das vezes, as pessoas se machucam quando elas vão sair da postura do alongamento. Aí sai muito rápido, de qualquer maneira, e acaba machucando. Tá bom? Então, o ideal é que a gente sempre desmonta. Ah, tô lá. O que eu montei primeiro? Ah, primeiro eu montei a lombar. Solta a lombar. Ah, a cabeça. Agora solta o braço, que é a última parte ali que eu tava exigindo mais. Tá bom? Beleza. É, braço direito agora, né? Bora lá. Coloquei a mão atrás. Sentada em cima dos isquios. Cresce, cresce, cresce. Olha pra frente. Valendo, tia Ju. 20 segundos. Mari, quantas vezes eu preciso fazer ele de cada lado? Se for só uma manutenção de alongamento, que você não quer ganhar tanta flexibilidade. É só uma manutenção, né? Se o braço estica normalmente e tal. Falta 5, 4, 3, 2, 1. Solta a lombar, solta a cabeça, desmonto o exercício. Se for só uma manutenção, ah, meu braço estica de boa. Ok. Só uma manutenção de alongamento. Então, aí você faz esse tempo. 20 segundos, uma série só. Agora, ah não, Mari, eu quero... Eu percebi que o meu cotovelo não estica muito. Eu quero trabalhar alongamento de braço. Ou eu uso muitos braços e eu quero trabalhar pra ter mais flexibilidade nesses braços. Aí, o legal é você fazer uns 30 segundos. Você pode fazer duas séries de 30 segundos. Tá bom? Mari, posso segurar um minuto? Pode. Mas, como não são músculos tão grandes como os das pernas, a gente vai estar exigindo muito dessa musculatura. Aí, o ideal é que você faça uma vez só.